Hoje eu vou gravar vídeo do Hornetão! Oi meu, você que não me conhece! Eu sou Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu vou realizar mais um sonho com vocês, galera. Sério mesmo, mano. O primeiro sonho de verdade, acho que muita gente do outro lado queria e quer fazer, ou quer tentar, mano, é ter uma Hornet, tá ligado? E pra você que é novo e tá chegando agora, pode se inscrever, pode deixar seu like, porque hoje vamos mudar a cor da Hornet. É isso mesmo, rapaziada. Pra você que já acompanha esse canal aqui, ó, é fã aqui, não perde nada, sabe que eu comprei a Hornet. Então, o meu sonho, tá ligado? O meu sonho de verdade era ter uma Hornet, pintar essa Hornet de laranja, tá ligado? Deixar ela inteira laranja, com as peças, tudo preto brilhante, tá ligado? Porém, rapaziada, eu estive olhando umas coisas na internet, eu comecei a olhar, eu falei, por que não ter uma Hornet única? Por que não ter uma Hornet que ninguém teria coragem de ter, tá ligado? E esse é o nosso vídeo de hoje, galera. Hoje eu desafio vocês aí do outro lado a me ajudar a gente escolher uma nova cor pra Hornet, tá ligado? Eu preciso que vocês me ajudem porque estou com muita dúvida, tá ligado? E galera, nesse exato momento está passando aí pra vocês, ó, várias cores de moto, tá ligado? Várias cores de Hornet, tá ligado? Que eu pedi pro meu editor fazer pra mim, dá uma olhada aí, ó. Ó, que bacana, galera. Vocês viram aí, rapaziada? São quatro cores, né, que a gente pegou ali, ó, selecionou e... Mano, eu acho que ficou legal. Editor, faz um favor pra mim agora, coloca as quatro cores aqui, ó. Aí, ó, beleza. Jogou as quatro cores aí, sério? Mano, olha bem, olha bem. Ó, o laranja, tá vendo o laranjadão aí, ó? Mas eu queria o laranja fosco ainda, tá ligado? Então, rapaziada, em vez da gente pegar e pintar a Hornet só de uma cor, só laranja, que eu já vi, ou ela toda verde, eu já vi ela toda azul. Nós vamos inovar hoje, tá ligado? Eu vou lá no camarada meu, lá no bocheche, tá? Inclusive, ele tem um Instagram com muitas coisas. Eu queria que você passasse no Instagram dele, ó, que vai tá aqui na descrição. E vai lá e comenta no Instagram dele o que que ele acha que ele deveria, o que que a gente, o que que a gente deve fazer com a Hornet. Porque, rapaziada, o bocheche, ele não faz envelopamento. O bocheche, ele faz personalização. Pra vocês terem noção, eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Olha o Hornetão como que ele tá, tá ligado? Ela tá verde, tá ligado? Eu acho muito linda essa cor de coração mesmo, ó. Com dourado, vocês veem, ó. Mano, tá combinando muito, só que eu quero mudar, tá ligado? Eu não sei ainda o que que a gente vai fazer. E essa Fazer 600 também é minha, ó. Quem é novo aí no canal não sabe ainda, ó. Mas eu tenho também essa Fazer 600, que inclusive, mano, é a Papa Horse, tá ligado? E esse Zaro, essa pintura que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Ó a adesivinha aqui, ó. Foi o bocheche que fez pra mim. Então isso aqui é uma personalização, tá ligado? E ele é muito bom nisso, mano. Então, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vou descer lá nele agora. A gente vai trocar uma ideia. Vou lá, vou mostrar o Hornetão pra ele, que ele não viu ainda. Eu falei pra ele que eu comprei, mas ele ainda não viu e nem sabe que cor que é. E vamos tentar encontrar uma nova cor pra Hornet. O que que vocês acham, mano? Tá curtindo? Então, bora descer lá nele e ver qual que vai ser a nova cor da Hornet. Rapaziada, acabei de chegar num mundo fantástico do bochecha, moleque. Viado. Cê chega aqui, cê se sente tipo dentro de uma história em quadrinho, tá ligado? Tudo colorido, tudo, mano. Olha a roda que esse cara... Ai, mano, meu Deus, viado. Olha essa roda aqui, mano. Olha isso aqui, véi. Ah, não, mano. Eu não sei mais o que que eu faço na Hornet, molecada. Olha aqui, ó. Imagina essas rodas. Só que talvez azul... Mano. Bochecha do céu. Fala. Como é que cê tá, moleque? Tá. Beleza? E aí, maninho? Como é que tá? Meu nego do céu. Toda vez que eu venho aqui... Uma pinturinha nova. Mano, olha isso aqui, véi. Ui, olha isso aqui, uai. Não tem nada de produzir, não. Caraca, hein, bochecha. Tudo isso aqui pra mandar já? Ah, tem bastante coisa ainda pra fazer. Mano, olha que louco que ele faz, galera. Esses aqui tão prontos. Esse ainda não, tá em produção. Aquele ali ainda tá em produção. Gostei dessa cor aqui, hein, mano. Nossa, deixa eu ver isso aqui. Molecado, na moral, só passa um pano. Nossa! Olha isso aqui. Imagina essa cor ali. Ali é top. Ah, meu Deus. Bochecha, é o seguinte. Tô aqui porque hoje eu resolvi, mano, mudar a cor da minha hork, véi. E o cara ideal pra gente fazer isso, porque não é só mudar. Eu não quero pegar e pintar. Igual todo mundo faz. Só... Entendeu? Eu quero, mano. Imagina, olha, essa pintura desse capacete que cê fez. Negócio louco. Na moto, mano. Diferente. Aí sim. Tá ligado? Eu peguei no começo do vídeo e pedi pro meu editor. Jogou umas motos neutras. Muito neutras. Tipo, é só uma cor. Não quero isso aí, tá ligado? Eu quero ter uma hork que a hora que eu tiver. Assim eu... Oh, mano. É o Thiago Reis. Oh, é o youtuber de Londrina. Tipo, um bagulho pra... Mano, causar. Você deixa eu criar? Deixa. Do meu jeito. Do seu jeito. Você dá a sua opinião, mas eu faço do meu jeitinho. Eu vou escolher a cor. Você escolhe a cor. E aí a gente moda o bagulho. Pode ser, então. Pode ser. Por isso... Então, é por isso que a molecada precisa me ajudar. Você não vai conseguir me mandar isso hoje, né? Hoje eu não consigo. É, eu vou tentar fazer o seguinte então, galera. O bochecha tem uma ideia. Eu tenho uma ideia e vocês do outro lado têm outra ideia. Cada um tem uma percepção do jeito. Comenta que cor vocês acham que ficaria legal. O bochecha vai fazer a dele. Então, a gente vamos ter três pessoas boas de ideia. O bochecha que vai pintar. Eu e vocês. E aí no final do... Melhor. No outro vídeo, a gente escolhe a cor definitiva. Essa é a nova cor da minha moto. Aí nós começa a pintar. Vamos bolar um negócio. Vamos bolar? Bora. Fechou, galera. E lembrando que eu falei no começo do vídeo que eu deixei o Instagram aqui do bochecha pra vocês ir lá na foto que ele postou e comentar. Bochecha, pinta hot dessa cor. Beleza, legão? Vamos postar uma foto aqui agora com a Hornet. E vocês vão lá no Instagram dele comentar que cor vocês querem a Hornet. Beleza? Deixa o comentário aqui no canal. Comenta no Instagram dele. Porque, mano, sério. Eu quero ver essa Hornet única. Eu quero única, mano. Eu quero que alguém olhe. Não sei, mano. Eu gostei disso aqui. Olha esse azul aqui, mano. Isso aqui é um efeito de coméia? Isso. Um efeito 3E que a gente chama. Olha aí, galera. Vocês estão vendo, né? Tem camadas de tinta pra chegar nesse efeito aí. Tipo, ficaria tipo uma... Ficaria tipo uma cobra. Ó, molecada. Imagine tipo assim, ó. Não pega o capacete, mas imagina as cores do capacete em cima da moto, tá ligado? Ó. Já muda tudo do padrão que qualquer outra pessoa já fez, né? Certeza. Certeza, né, nego? Tá louco. Fala, moleque. Ó, molecada. Tá na mão de vocês agora, hein? Lembrando que eu quero opinião, beleza? Não é porque vocês vão escolher que eu vou fazer do jeito que a molecada quer. Geralmente é assim, mano. Não, 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 não. É sonho, mano. É um sonho, tá ligado? É um sonho mesmo, de verdade. Era comprar Hornet. A gente comprou, conquistamos. E uma das primeiras coisas que eu queria fazer era mudar. Mas eu vou mudar no documento. Eu quero pintar. É personalizar, bichete? Personalizar. Personalizar. Não é nem pintar. Pintar. Customizar a pintura. Tá vendo? A gente fala com o profissional, é outra levada, tá ligado? Enfim, rapaziada. Então a gente tem tudo isso aqui agora pra gente refletir e tentar saber que cor que vai ser a nova cor da marca. É! Vai ficar top. Certo, obrigado aí. Tá bom? Mano, tenta me mandar amanhã. Pode ficar tranquilo. Por quê? Que dia que eu posso trazer você pra desmontar? Segunda-feira. Segunda-feira? Então eu vou postar esse vídeo amanhã pra vocês e sábado eu posto outro. Beleza. Vamos ter três dias aí, beleza? Molecada, se liga no que que vem por aí. Bom, rapaziada, optei em acabar esse vídeo aqui com vocês porque, meu, meu editor acabou demorando um pouquinho pra me mandar as fotos. Mas, meu, meu editor é foda, velho. Meu editor das minhas thumbnails me zoou aqui, mano. Olha a Hornet. Mano, eu não vou nem filmar a tela. Eu vou pegar a câmera e vou... Mano. Pô, velho. Eu adoro isso aqui, mano. Mano, olha a cor dessa Hornet, velho. A cor da zebra, mano. Mano, eu não vou fazer isso com a minha Hornet mais nunca da minha vida, mano. Olha isso, mano. Ah, não, velho. Não, 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 não. Não, né, mano? De zebrinha... Não. Não, mano. Mas, sem mancada, é difícil escolher uma nova cor, mano. Sem mancada. Eu tô aqui olhando. Agora, essa aqui, moleque. Essa aqui, na verdade, já existe. Dá uma olhada nessa aqui, rapaziada. É vermelha, mano. Só que vermelha já é uma cor original, tá ligado? Dizendo... Ixi, Hornet vermelha, tá ligado? Eu não curto, mano. Vamos ver pra cá. Agora, esse verde... Esse verde ficou legal. Lembrando, rapaziada, que as rodas não tão pintadas. Então, se eu pintar aqui a moto, a gente também vai mudar as cores da roda. Cada cor de uma moto vai ser uma cor. Entendeu? Pra combinar, não sei. Não sei ainda o que eu vou fazer. Ó, olha esse azul, mano. Mano, que azul lindo, velho. Eu amo azul. Vocês estão ligados que eu sou apaixonado por azul, velho. Esse azul tá bem legal, mano. Nossa, olha com douradinho, mano. Combinou, hein? Não precisaria nem mexer, mano. Nem nada, tá ligado? Assim já ficaria bom. Agora, a surpresinha tá aqui, ó. Galera, laranja, mano. Aqui é onde eu queria chegar pra vocês. Mano, eu vi uma Hornet já laranja, só que fosco, tá ligado? Aquele fosco... Mano, um fosco bem lindo. Bem lindo mesmo. E, mano, combina demais, mano. Metei um preto aqui, um adesivo. Nossa, mano. Ia ficar... Mano, laranja. Eu também gostei demais, tá ligado? É uma das cores que talvez eu faria, tá ligado? Agora, a camuflada também. Olha isso aqui, mano. Ficou muito chique, né? É verdade? Olha isso, velho. Ó, Hornetão, camufladão. Aqui na frente, a zebrinha. E é isso aqui também que ele fez, mano. Cheio de abacaxi, velho. Porém, rapaziada, todas essas cores aqui que ele mandou, ainda não é o que eu quero, tá ligado? Na verdade, foi só pra chamar a atenção de vocês. Pra vocês entenderem o que eu quero fazer com a Hornet. Plotagem, pintura, é isso aqui, galera. É mudar a cor da Hornet, tá ligado? A gente vai mudar totalmente. E uma cor que eu pensei... Sem mancada. Vou voltar aqui. Vocês viram que tinha uma tartaruginha, né? Sem mancada, mano. Ó, olha essa tartaruga. Tá vendo essa tartaruga? É linda, né, mano? Não é linda? Não, sem mancada. Olha isso. Galera, é só uma ideia. Mas imagina uma Hornet dessa cor. Mano. 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 Vai ficar banquinha do bagulho, moleque. Enfim, rapaziada. De verdade, não sei ainda que cor que vai ser. Eu tenho algumas coisas na mente. Eu tenho essa aqui. Eu tenho um laranja com azul. Com vermelho. O Buchecha já tem, tipo, uma outra ideia, tá ligado? Aquele que falou que vai deixar lá. Assim, não sei. Eu só preciso que vocês me ajudem a escolher uma nova cor, tá ligado? Eu quero que vocês comentem o que vocês acham. Pode ser mais que duas cores na moto. Eu quero colorir bem, tá ligado? Eu quero fazer um bagulho bem da hora, beleza? Então, rapaziada. Tá na mão de vocês me ajudar a gente a começar esse projeto. E por isso, mano, vou pedindo pra você deixar seu like. Vou pedir pra você se inscrever no canal. Porque a partir dessa semana vai sair vídeo da BMW arrumando na oficina. A gente já vai consertar. Já tô comprando as pés, farol. A gente vai pintar toda a estrutura dela do preto brilhante. Vou pintar as rodas, segredinho. Coisa nova tá vindo aí também. E a nova cor da roda. Beleza, mano? Vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa seu like. Tamo junto. Valeu, é nóis. Falou. Tchau. Tchau.